Donato, seja bem-vindo ao mais querido. Primeiro, para que a torcida do ABC possa conhecer um pouco mais, fala da tua carreira, das tuas características como zagueiro. Bom, é um prazer estar falando com você, é um prazer estar falando com os torcedores do ABC. Meu nome é Donato, sou zagueiro, natural de Coqueiral, Minas Gerais. Eu comecei minha trajetória no clube atlético mineiro, fiz a minha base toda lá, me profissionalizei lá e já rodei por vários times, Londrina, Red Bull, estava recentemente na URT em Minas Gerais e no Ferroviário e é um prazer estar vestindo a camisa do ABC. Você chega muito bem referendado, né, já desde o teu anúncio, a torcida criou uma expectativa muito boa, em cima do seu nome, agora a sua expectativa para que possa estar regularizado e estrear com a camisa do ABC já nesse próximo jogo contra o Central? Estou muito feliz pela oportunidade, muito feliz de estar aqui e espero corresponder toda essa felicidade da torcida e apoio e já está encaminhada a regularização para que eu possa estar apto para jogar no final de semana, estar à disposição do professor Moacir. Apesar do momento, né, da equipe, o ABC vem com dois, vamos dizer assim, tropeços na competição, mas segue líder, né, e chegar numa equipe que hoje é líder do grupo, isso também é importante porque dá mais confiança para o jogador para trabalhar e só colocar de novo a equipe no estilho. Claro, ainda tem isso e também que o ABC é sem comentários, né, um clube de massa, um clube de peso, essa camisa pesada, a gente sabe da história do ABC, está num lugar que não deveria estar, mas junto com meus companheiros a gente tem o pensamento de colocar o clube em volta da Série C e assim subindo sucessivamente. Essa dinâmica, vamos dizer assim, do campeonato brasileiro, que você joga só nos finais de semana, então você que chegou agora no início, ter uma semana inteira de trabalho também é importante para que você possa entrosar, né, ver a filosofia do trabalho do professor Moacir, isso é importante para a sequência das competições, né? Com certeza, hoje foi meu segundo dia de trabalho, deu para ambientar como o professor Moacir trabalha, apesar de não ter trabalhado com ele, eu conheço, já enfrentei os times que ele monta, sempre times fortes, times competitivos e hoje eu estou feliz de estar trabalhando do lado dele e dos meus novos companheiros e o trabalho é forte, o trabalho é bem feito, o time vem de revés aí no campeonato, mas isso é acidente de percurso, a gente tem trabalhado muito forte, já percebi tudo isso e estou sentindo na pele como é para que a gente chegue no final de semana e encontre o caminho das vitórias novamente. Então, seja bem-vindo e boa sorte. Obrigado, vamos junto, torcedor. Obrigado.